Como é tradicional na Pastoral Juvenil Espanhola, em todos os verões dos Anos Santos de Compostela, é organizada a Peregrinação Europeia de Jovens. De 3 a 7 de agosto, a juventude de toda a Europa chega a partir dos caminhos oficiais ou daqueles propostos pelo evento até ao túmulo do apóstolo São Tiago. A última peregrinação já tinha ocorrido em 2010. O evento, que conta com 400 voluntários, teve início na passada quarta-feira, na Praça do Obradoiro, com a cerimónia de acolhida aos peregrinos. De quinta a sábado, um extenso programa de atividades com catequeses, oficinas, concertos e teatro. No sábado à noite, uma vigília de oração e no domingo, a Eucaristia que encerra o encontro. Para as duas celebrações, espera-se um público de 12 mil pessoas e tem a presença confirmada dos símbolos da Jornada Mundial de Juventude. A peregrinação dos jovens acontece na mesma semana da contagem de um ano para a JMJ Lisboa 2023 e tem ainda um convidado especial, o cardeal Dom António Marto, que foi nomeado pelo Papa Francisco como seu enviado especial à peregrinação em Compostela. Com muita alegria que vou ao vosso encontro na peregrinação europeia de jovens como enviado especial do nosso querido Papa Francisco. Os portugueses também estão na peregrinação europeia, como jovens das dioceses Leiria Fátima, Lisboa, Coimbra, Porto Alegre, Castelo Branco, Porto e Santarém e do Movimento Juventude Duruteia, que se uniram para participar. Cerca de 40 aceitaram o desafio de peregrinar a pé até Santiago, a partir de Ribadávia, na Espanha, desde a última sexta-feira até esta quarta. Percorreram 130 quilómetros do Caminho Minhoto-Ribeiro. Concretizam também assim o lema da Peregrinação Europeia de Jovens 2022. Jovem, levanta-te e se testemunha. O apóstolo Santiago espera por ti. Música Música